Ai, ai, ai Já é décima vez que eu tô gravando sempre que eu tô muito puto Eu tô muito puto porque não fica do jeito que eu quero Nada fica do jeito que eu quero Merda Agora vai Se não for, se não for suave vai ser no odd agora nessa porra Bora Ei, ya, ei, ya, ei, ya, ei Gang, 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 what, way, ey, why, ey Se vocês falar de gang, vocês não é de några Sou uma bota prazer, vocês fazem piada Que o ableto joga, putaá minha cara Joga, 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 joga Não tem ice na minha chain, Я não sou igual com cês Esses mano se confia, eu não sei mais, gang, gang Eu sou só falar, gang, gang Já tropego tipo trem, bala Acabo com a tua, acabo com a tua, tipo na vala Pode vim com a Glock que eu vou pra ser maconfoca, ei O furo é naibibus, é pra ele, não tem parada Cê joga o law, eu pico, vende, acelero, ligou com quem E se for, não é robótico, você quer copiar que eu sei As correntes se quebraram, a criatura está livre Você machuca os outros, eu machuco você Eu já tô puto por ser bonitinho, eu saco tua vida Não me larga, não importa o que eu faço Vida e não tem peça, cama é mal, faço um estrago Roda punk no inferno, se tu rola, eu te mate Tu é bandido de internet, na minha frente Tu é camasso, tudo faz boadeira, mas tu fala pra caralho Vocês são fracos, se postura, não entrona, cê lota Tua vida me persegue, não me deixa de irritar Você mora ou a nada, você só fala sobre ar Se me truma, perda, fala, que ele tá o best Você mora ou a nada, você só fala sobre ar Se me truma, perda, fala, que ele tá o best Você mora ou a nada, você só fala sobre ar Se me truma, perda, fala, que ele tá o best Você mora ou a nada, você só fala sobre ar Se me truma, perda, fala, que ele tá o best A CIDADE NO BRASIL